Olá, apesar dos amigos, cabe inicialmente eu me apresentar, só porque eu não vi, eu não vi, eu não vi nada, há algum tempo, alguns podem pensar, poxa, mas ela já me deu aula na área de administração, também já me deu aula na área de direito e quero mencionar que eu tenho mais duas formações, então eu espero contribuir grandemente para a formação profissional de vocês. Então, pela modalidade que nós estamos estudando, vamos ver Direito do Consumidor em dois momentos, o primeiro vai versar sobre o capítulo 1, capítulo 2, e o segundo vídeo sobre o módulo 3 e o módulo 4. Então, inicialmente, o que nos cabe? Fazer uma menção sobre o que é o Código de Defesa do Consumidor e quais são os direitos básicos do consumidor. Então, primeiramente, nós vamos fazer uma contextualização histórica que é incontíssima para que nós façamos isso em todas as disciplinas que nós estudamos. Então, o que é que temos sobre a origem do direito do consumidor? Inicialmente, destaca-se que o ser humano, ele realiza atos de consumo desde sempre. Então, inclusive, há uma menção no Código de Ramburabi acerca dessa parte. Contudo, focaríamos o estudo a partir da história mais recente da humanidade, especificamente a época que surgiu a sociedade do consumidor. Então, pós-revolução industrial, muitas pessoas que viviam no campo migraram para as cidades em busca de empregos, causando, consequentemente, a insuficiência de serviços públicos, bem como também o surgimento de dois grandes grupos, os fornecedores, que controlavam os meios de produção e, de outro lado, os consumidores, que, por não controlarem os bens de produção, se submetiam ao poder econômico do primeiro grupo. Então, assim, estava formada a sociedade de consumo em massa, levada por técnicas eficientes de marketing a consumir de modo impossível e sem reflexão. Então, neste cenário de direito privado tradicional, mostrou-se ineficaz para tutelar os agentes econômicos que são tidos como vulneráveis, ou seja, os consumidores. Então, você poderia me perguntar, mas professora, qual a finalidade do direito do consumidor? Então, eu lhe respondo que a finalidade básica do direito do consumidor é exatamente a proteção do consumidor, porque ele é o agente vulnerável, reduzindo, assim, as desigualdades existentes entre o fornecedor e o consumidor nessa relação de consumo, com o, consequentemente, restabelecimento desse equilíbrio. Então, o direito do consumidor conceitualmente é o conjunto de normas e princípios que visa regular a tutela de um sujeito especial de direitos, que é o consumidor, como agente privado vulnerável nas suas relações frente aos consumidores, frente aos fornecedores, desculpa. Então, destaca-se que o enfoque no Brasil é a tutela do sujeito vulnerável, por isso que se tutela o consumidor. Já na França, diferentemente do que ocorre aqui no Brasil, tutela-se o consumo, ou seja, o objeto. Então, é importante que nós saibamos que o direito fundamental à proteção do consumidor, ele está previsto na Constituição Federal de 88. Como um direito fundamental, ele está previsto no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, onde está mencionado que o Estado, ele promoverá, na forma da lei, o direito do consumidor. Então, é um direito de terceira geração e está dentro também dos direitos que são difusos. Quem é que tem competência legislativa para legislar sobre produção e consumo? Então, estamos também com previsão no artigo 24 da Constituição Federal, que é responsabilidade concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal para legislar sobre o consumo, ou seja, a União, ela possui competência para legislar sobre as normas gerais, ao passo que o Estado e o Distrito Federal, ele pode legislar de uma forma suplementar, ou seja, com o intuito de adequar a legislação federal as particularidades locais. Então, destaca-se que, havendo uma inércia da União, poderá ser exercida a competência plena nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 24, onde a gente pode extrair que compete a União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre produção e consumo, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valores artísticos, estéticos, histórico, turísticos e também paisagísticos. Tem no parágrafo 3º do artigo 24, que, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados, eles exercerão a competência legislativa plena para atender essas peculiaridades. Já o parágrafo 4º diz que a superveniência de lei federal sobre normas gerais, suspende a eficácia de lei estadual no que lhe for contrário. Ou seja, os municípios, eles também possuem competência para legislar sobre o direito do consumidor, tratando de interesse local, nos termos do que estabelece o artigo 30 da Constituição Federal. Então, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele sofreu influência, ele foi inspirado em vários modelos legislativos dos estrangeiros, mas foi notadamente o Código de Consumo francês a nossa principal influência. Salienta-se, inclusive, que o Código de Defesa do Consumidor, ele foi uma norma extremamente revolucionária, servindo hoje como modelo para outros países da América Latina. No nosso artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, tem prescrito que o presente Código, ele estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública e interesse social, nos termos do artigo 5º, inciso 32, 170, inciso 5, da Constituição Federal e artigo 48 das suas disposições transitórias. Então, é uma norma de ordem pública por estabelecer valores básicos e fundamentais da nossa ordem jurídica, que eles transcendem os interesses da parte, prevalecendo sobre a vontade dessas. Então, são normas que permitem a intervenção do juiz de ofício, a fim de que seja preservado o interesse do consumidor e também o interesse social. Por exemplo, em tese, o juiz pode inverter o ônus da prova de ofício, declarar unidade de cláusulas abusivas. Então, por ser uma norma de interesse social, o CDC é uma norma de interesse social, porque ela interessa mais diretamente à própria sociedade que aos particulares. Então, ele visa proteger a relação de consumo, ou seja, combater os abusos não interessa apenas às partes, mas sim à toda a coletividade, pois essas relações, elas são disseminadas. Então, o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, ele é considerado uma norma narrativa, porque ele traz objetivos e os princípios da relação de consumo, não se limitando a estabelecer um programa somente. Ele funciona como um guia para a aplicação das demais normas do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, no artigo 4º, ele diz que a política nacional das relações de consumo, elas têm por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à dignidade, saúde, segurança, a proteção também dos interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência, a harmonia das relações de consumo, atendido aos seguintes princípios. Primeiro, o reconhecimento do consumidor como a parte vulnerável no mercado de consumo. Segundo, a ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Terceiro, a harmonização dos interesses das partes, das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios no quais se fundam a ordem econômica. Sempre com base no princípio da boa-fé e no equilíbrio das relações entre os consumidores e fornecedores. Também, a educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e também quanto aos seus deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo. Incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e também de produtos e serviços. Repressão eficiente, coibição de todos os abusos que são praticados no mercado de consumo, inclusive, inclusive a concorrência desleal, a utilização indevida de todos os inventos, criações industriais, as marcas e nomes comerciais, também aos signos distintivos que possam causar prejuízo aos consumidores. A racionalização e melhoria dos serviços públicos e o estudo constante das modificações do mercado de consumo. Então, temos também como parte integrante do nosso estudo, quais são os princípios do direito do consumidor. Então, para a escola justnaturalista, os princípios gerais, eles não possuíam força de lei. Então, sua aplicação era feita somente em caráter suplementar. Havia lacuna, o que é que se utilizava? Os princípios que eram extraídos do direito natural, já para a escola positiva, os princípios não eram extraídos do próprio ordenamento jurídico, mas também não possuíam força normativa. Já para a escola pós-positivista, os princípios eles estavam previstos de forma expressa ou, implicitamente, no próprio ordenamento jurídico e possuíam força normativa. Então, entende-se que se diferem das normas quanto à forma e também quanto ao conteúdo. Então, as cláusulas gerais são disposições normativas que utilizam o enunciado uma linguagem aberta, fluida ou vaga a ser preenchida pelo magistrado quando dá análise do caso concreto. Então, as cláusulas gerais, elas constituem uma moderna técnica legislativa que possibilita ao intérprete determinar previamente qual a norma de conduta que deveria ter sido observada naquele caso. E, então, para alcançar tal objetivo, poderá aproveitar-se de princípios positivados ou não positivados no ordenamento jurídico, concretizando seus valores na solução dos casos concretos. Então, assim também temos o princípio da vulnerabilidade, que é o principal princípio do direito do consumidor. Exatamente porque ele traz a ideia de que o consumidor se encontra em uma posição de inferioridade em relação ao fornecedor. Então, possui fundamento na Constituição Federal, que tendo em vista que a defesa do consumidor é um direito fundamental, bem como um princípio que rege a ordem econômica também, como vimos acima, a gente vê que no artigo 4º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores. O respeito à sua dignidade, saúde, o respeito à sua segurança, a proteção dos interesses econômicos também, a melhoria de sua qualidade de vida, a transparência e a harmonização de consumo, atendendo os princípios de que reconhece-se a vulnerabilidade do consumidor, ou seja, a vulnerabilidade técnica, ou seja, desconhecimento que por parte do consumidor, das características do produto e também do serviço. ou seja, dessa forma, a vulnerabilidade, ela decorre da não participação do consumidor na produção do bem. Então, eventualmente, o consumidor profissional, ele poderá ser considerado um vulnerável técnico, nos casos em que o produto adquirido, ele não tiver relação com a sua formação, com a sua competência, ou também com a sua área de atuação. Temos também a vulnerabilidade jurídica do consumidor, ou seja, ele tem um desconhecimento dos seus direitos e deveres, inclusive aspectos que são econômicos, jurídicos, contábeis, para fazer valer o seu direito. Então, temos também a vulnerabilidade econômica. O consumidor, ele é frágil diante do fornecedor, por parte de uma série de motivos, em razão de um forte poder econômico do fornecedor, em razão de o fornecedor deter o monopólio fático ou jurídico da relação, também em razão de o fornecedor desenvolver uma atividade, muitas das vezes considerada essencial, exemplo, o proprietor da internet. Tem também, o que alguns autores não mencionam, a vulnerabilidade informacional, ou seja, a falta de informação é uma causa de vulnerabilidade. Aqui, o consumidor não detém informação suficiente para realizar o processo decisório de aquisição ou não do produto ou serviço. Então, temos também o princípio da boa-fé objetiva. Então, o que é que diz esse princípio? Que conceito e fundamento representam o padrão de conduta que deve ser observado por todos os fornecedores no mercado de consumo, com base em valores éticos, de modo a respeitar as expectativas do consumidor naquela relação jurídica. Então, o fundamento, ele é constitucional de modo implícito, que está previsto no artigo 1º, inciso 3º, e artigo 3º, inciso 1º da própria Constituição Federal, decorrente da dignidade da pessoa humana e também do princípio da solidariedade ilegal. de modo expresso nos artigos 4º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 113, 187, 422 do nosso Código Civil. Temos também o princípio da defesa do consumidor pelo Estado. Então, ele traduz que a ideia é de que o Estado, ele deve intervir nas relações de consumo para defender os interesses dos consumidores. Ou seja, o próprio artigo 4º, inciso 2º, diz que a ação governamental, no sentido de proteger efetivamente o consumidor, por iniciativa direta, por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas, pela presença do Estado no mercado de consumo, pela garantia também dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, de segurança, de durabilidade e desempenho. Temos também o princípio da harmonização, que está previsto no artigo 4º, inciso 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que indica a necessidade de se conciliar os interesses dos participantes da relação de consumo, que é o consumidor e o fornecedor. O princípio da transparência é que em todas as fases da relação de consumo, deve haver uma transparência, mesmo após a fase contratual. é o que se dá quando o produto apresenta defeito e o fornecedor posteriormente realiza o recall do veículo ou do bem que saiu na sua linha de montagem com algum tipo de defeito. Existe também o princípio de combate ao abuso, que ele também está previsto no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. E o que é que diz o princípio do combate ao abuso? Exatamente ele visa coibir e reprimir eficientemente todos os abusos que são praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal, a utilização indevida de eventos e criações industriais, das marcas, dos nomes comerciais, signos distintivos, que possam causar prejuízo aos consumidores. Então, o fornecedor, ele não pode desrespeitar de uma forma abusiva os direitos do consumidor. Então, é nesse ponto que destaca-se que a tutela em relação entre fornecedores e consumidores, combate, por exemplo, essa prática de concorrência ideal. Existe também o princípio da educação e da informação. Ou seja, os consumidores, eles devem ser devidamente informados a fim de que a decisão do ato de consumo seja a mais consciente, evitando práticas de consumo irrefletidas, a exemplo do superendividamento. Então, a educação pode ser formal, inserindo-se uma educação sobre consumo nas disciplinas do ensino básico, informal, que seja ministrado nos meios de comunicação social, normalmente pelo PROCON, e pela promotoria dos direitos do consumidor. Em última instância, também pela imprensa. Então, temos no outro ponto, como direito básico dos consumidores, a gente viu que a principal inspiração do Código de Defesa do Consumidor, que apresenta os direitos básicos dos consumidores, é justamente trazer diretrizes para a cooperação jurídica em matéria de direito do consumidor. Então, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, traz esses direitos básicos do consumidor em um rol exclusivamente ilustrativo. ele não é exaustivo, ou seja, ele traz direitos básicos em um rol exclusivamente exemplificativo, sem exaurimento desses tais direitos. Então, são direitos básicos do consumidor A proteção à vida, saúde, segurança contra riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos, de serviços que podem ser considerados nocivos a vida das pessoas, educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços assegurados à liberdade de escolha e igualdade nessa contratação, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de qualidade, características, composição, qualidade, produtos incidentes e preço, bem como os riscos que ele também apresenta. Então, temos também que a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou métodos que sejam impostos no fornecimento de serviço, também a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervivientes que a tornem excessivamente onerosas. Então, outro item da nossa, que é objeto do nosso estudo, é exatamente o direito à informação. Então, informações sobre o bem de consumo devem ser adequadas, claras e a ofensa a esses direitos vem sendo admitidas como razão para a condenação por dano moral o fornecedor. Então, o direito à informação, ele visa assegurar o consumidor uma escolha consciente, permitindo que as suas expectativas em relação ao produto ou também ao serviço, seja de fato atingida, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada. Temos também o direito à proteção contra práticas e cláusulas abusivas que, em linhas gerais, considera-se abusiva toda a atuação do fornecedor no mercado de consumo que viole a principialogia do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, isso é dizer que esteja em desconformidade com o padrão de conduta esperado pelas partes ou ainda que esteja em desacordo com a boa fé ao objetivo e com a confiança, deve ser refutada. Então, temos também o direito à modificação e revisão de cláusulas contratuais, ou seja, visa assegurar o equilíbrio econômico da relação contratual. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele inovou ao prever o dirigismo contratual, autorizando o Estado a intervir na economia interna do contrato quando identificar um desequilíbrio econômico e financeiro da relação contratual. Assim, o consumidor, ele terá o direito de fazer a modificação do contrato sempre que houver uma prestação desproporcional. Tem também direito à efetiva prevenção ou reparação de danos morais ou patrimoniais, tanto individuais como coletivos e também difusos. Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor adotou como regra o princípio da reparação integral dos danos aos consumidores. Então, por força desse princípio, não se admite no microsistema do direito do consumidor a aplicação de regras de nitilhação de responsabilidade ou de fixação de uma quantia indenizatória, sendo vedadas igualmente as estipulações que exonerem ou atenuem a responsabilidade dos fornecedores. Então, o Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor o princípio da reparação integral do dano, ela deve ser de fato observada. Então, dano moral é ofensa a um direito da personalidade, que é um atributo personalíssimo do consumidor. Então, é importante consignar que a dor, que o abalo e as consequências do dano moral são personalíssimas. Então, há uma dupla função atribuída ao dano moral, que ela pode ser tanto compensatória como também punitiva. Quando ela é compensatória, ela visa compensar o consumidor pelo abalo psicológico que ele teve. Então, tem também a função punitiva, que visa punir o fornecedor e que possui um caráter pedagógico, a fim de evitar que essa pessoa, ela reitere nas condutas lesivas. Ou seja, em regra, o simples inadimplemento contratual, ele não gera dano moral. Contudo, tem algumas situações específicas, como festa de casamento, será possível extrair também uma ofensa à personalidade. Então, outra situação que é muito comum em negativa de cobertura de plano de saúde, uma vez que acaba gerando expectativa do consumidor. Então, gente, o nosso módulo 1 e o nosso módulo 2, em suma, esse é um resumo que vai cair na nossa prova. E reitero, resumo, e-book e aulas, elas não são suficientes para nos preparar para a nossa vida profissional. E tenho certeza que eu, os coordenadores, os gestores da instituição, não tem nenhum interesse de fazer com que vocês se tornem mero detentores de diploma. Então, nós esperamos que vocês estejam sempre preparados para a vida profissional, sejam dotados de uma grande empregabilidade e esperamos também que vocês alcem voos muito altos, certo? Então, aqui é o encerramento do nosso módulo 1, nosso módulo 2. E no próximo módulo 3 e 4, nós damos continuidade ao nosso estudo, certo? Pois um grande abraço a todos!